E aí, rapaz, já há algum tempo em Arapiraca, essa técnica de batalhão para sair de dentro do campeonato brasileiro, o espaço já está com o chato? Boa tarde, estou já há dois meses em Arapiraca, estou mais adaptado, já conheci o futebol alagoano, então isso facilitou para mim, e estou buscando todo o meu espaço, isso quem vai dizer é o professor, mas eu estou aí dando o meu melhor cada dia, esperando a oportunidade. Jean, você tem trabalhado nesses treinos que antecedem a gente ter comigo na Série D, algumas vezes eu tenho que considerar titular, está bem? Foi fácil esse lançamento com o Rony, está preparado para começar a jogar? Estou preparado, já estou há um tempo aqui, então já entendi como é que funciona o grupo, já peguei dinâmica de jogo do professor, já estou bem adaptado, acho que quem ficou, que vinha jogando mais no campeonato, já conseguiu me adaptar muito bem, é um estilo de jogo bom, que me ajuda, que eu gosto também, então estou bem adaptado e pronto, se for melhor. Ou seja, depende mais dessa circunstância, tem que sair jogando, não é só chutando, o técnico veio cobrando ao longo dos últimos jogos, o senhor falou, e alguns jogadores, você entra para dar exatamente essa dinâmica, para tentar colocar a mão no chão, para a mão contratar com o mais preciso, quem sabe? Mas no estilo, eu gosto do jogo construído, e ele me trouxe para cá pedindo essas características, quando eu vim, ele já me conhecia de outros lugares, eu nunca tinha trabalhado com ele, mas sabia que essa era uma característica minha, eu gosto, é um estilo que eu gosto de jogar, eu gosto de construir, e é questão da oportunidade, eu tenho que respeitar quando eu chego, quem vem jogando, vinha jogando bem, não foi à toa que chegamos na final do campeonato, e tendo uma boa defesa, um time consistente, então eu venho trabalhando na minha, quando eu tiver uma oportunidade, estou pronto. Entre o Alagoano e a Série D do campeonato brasileiro, a sua percepção muda muito depois, o coração vai ver, o decado acertando? É um campeonato um pouco diferente, por questão, eu acho que é mais disputado, no Alagoano já é muito detalhe, mas a Série D é mais ainda, e a primeira fase é um pouco mais longa, tem 14 jogos, mas principalmente esse grupo dessa região do Nordeste, ultimamente foi, nos outros anos, ela foi definida por poucos pontos, quem classifica e quem não classifica, então a gente sabe que todo jogo tem que somar pontos, se for fora de casa tem que buscar pontos, e o grupo não sabe disso, sabe que é um grupo difícil de classificar, mas a gente está aí preparado para dar o nosso melhor. Ainda sobre as suas características, o que equilibra esse sistema defensivo, por exemplo, quando joga um zagueiro, um zagueiro, e você é esse zagueiro mais técnico, mais qualidade, sair jogando, você já vê que esse balanço que o Rodrigo Fonseca perde a vocês? Sim, ele perde, o Fonseca tem um estilo de jogo muito construtivo, ele precisa de atletas que jogam, e eu acho que ele tem isso nas mãos. Quem chegou também nesse espaço, entre um campeonato e outro, agregou muito valor ao grupo, o grupo está com muita qualidade, e se você ver, todo o treino é disputado, tanto que eu acredito que ele deve estar quebrando a cabeça um pouco para montar o time titular, mas tem um problema bom para ele, e nós temos que dar esse problema aí. Os projetos, a questão dos jogos, claro, cada jogo tem a sua história, começa um pouco com o Serginho, todos os jogos já vêm em casa, não é? Fazem contas, a respeito de essa primeira fase definida, para os jogos de horário, os sete primeiros jogos, que já fazem, a gente tem que vir aqui, ou não? Cada jogo tem a sua história. Cada jogo tem a sua história, acho que sempre vai ser assim, mas todo jogo a gente vai querer ganhar. Eu acho que é o mínimo pontuar, mas é o espírito do grupo, que dá para ver que é um grupo vencedor, então nós vamos querer vencer todos os jogos. Independente se é em casa ou fora, nós temos que entrar para ganhar. Eu acho que essa é também a mentalidade que o grupo tem que ter para vencer. Independente do jogo, tem que entrar para vencer, e o mínimo é o pontuar. Isso é interessante o que você falou, porque desde a primeira partida, tem que estar esperto, porque já para se inserir, nesse período curto, que eu estou editando também, no rádio esportivo, equipes, ao virar o turno, lá na frente, terminar a última fase, ou a fase final do primeiro turno, sem classificação. Então isso tem que ser um requisito, que a todo momento tem que estar lá, com certeza, todo momento está alerta. Foi como eu falei, nos outros anos, foi definido por detalhe, poucos pontos. Nós vimos no quarto e o quinto colocado ter às vezes a mesma pontuação. Então a gente sabe que esse grupo é difícil, todas as equipes que estão no nosso grupo, no mínimo semifinal, esse ano chegou de estadual ou final. Então a gente sabe que vai ser difícil, vai ser complicado, mas isso também eleva o nosso nível, faz a gente querer mais e estar mais atento. Já colocou com a competição, ela é praticamente duas, três competições em uma só, porque mesmo concorridos, classificam, depois mata-matas. E aí é o seguinte, é um critério de 50% mais um termo de probabilidade, ou seja, empatar fora e vencer em casa, porque quando você perde o jogo fora, tem a briga de ser dois seguidos, praticamente, é basicamente isso? É, eu acho que nós empatando fora, ganhando em casa, estamos classificados automaticamente. e aí é o segundo. E aí é o segundo. E aí é o segundo.